E aí meus amiguinhos, aula do tio Fê, mais uma aula do tio Fê, o tio Fê está aqui na quadra hoje, olha o dia de sol, muito bem, e a gente vai fazer nossa aula de psico, estão preparados? Sim, quem vai fazer exercício, quem vai brincar de equilíbrio, só quero ver se vocês vão conseguir hoje os desafios do tio Fê, combinado? Para começar vamos preparar o nosso corpo aí galerinha, puxa o pescoço para um lado, a orelha encosta no ombro, quem consegue? Isso, só o pescoço que fica de lado, o tronco, o corpo reto, e agora para o outro lado, segura, muito bom, agora um pouquinho para baixo, e agora lá para o alto, muito bom, sobe e abaixa os ombros, Subiu, desceu, subiu, desceu, sobe e desce, muito bem, só os ombros, e agora a gente vai girar os braços, os dois juntos, gira para trás, primeiro para trás, muito bem, para trás, para trás, e agora para frente, para frente, frente, E agora cruzou, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, muito bem, mão na cintura, e mexe o quadril, para um lado, deixa eu ir lá para trás, para um lado, para o outro, isso galerinha, sem rebolar, não é para rebolar não, é só o quadril que mexe, para um lado, para o outro, E agora lá para trás, assim, nossa, legal, e agora a gente vai equilibrar, para fazer um alongamento da coxa, abre os braços, e quem consegue, puxa e fica na pontinha do pé, segura, Muito bem, não pode ficar pulando, não pode ficar pulando, é para ficar parado, a outra perna, segura, uau, muito bem, e agora abre a perna, e a gente vai descer lá no pé, é um, é dois, é três, e já desce, E embaixo, segura, muito bom, e volta devagar, gostei, e agora o último alongamento, é esse aqui, vamos abraçar o joelho, puxa assim, faz assim, segura o joelho, quem consegue, esse é difícil, e fica num pé só, nossa, esse é muito difícil, A outra perna, quero ver quem consegue, opa, escapou, agora mais, segura, legal, gostei muito, e agora a gente vai aquecer, quero ver quem vai conseguir fazer o aquecimento com o tio Fê, sem cansar, tá bom? Então, polichinelo, a gente vai bater palma, e abaixa a mão, abre e fecha, ao mesmo tempo, bateu, fechou, isso, polichinelo, bate palma e fecha a perna, vamos lá, um, dois, três, quatro, cinco, até dez, quero ver, seis, sete, Continua, oito, nove, e dez, nossa, respira fundo, mais uma vez, difícil esse, mais ou menos, e agora a gente vai fazer assim, a coxa, bem alta, coxa uma perna, coxa outra, uma perna, a outra, mais rápido, Isso, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez, gostei muito, agora a gente vai fazer uma brincadeira de equilíbrio, tá bom? Quero ver quem consegue, ó, a brincadeira do equilíbrio é assim, ó, abre os braços, e levanta uma perna para o lado, ó, aí troca, a outra, mas tem que ficar um pouquinho, ó, abre os braços, levanta a perna para o lado, fecha, a outra, fecha, não pode ser muito rápido, não pode ser assim, ó, Tem que ser devagar, então aí que eu quero ver, ó, levanta e fecha, levanta e fecha, deixa eu ver quem consegue, abre os braços, e vai lá, levanta uma perna para o lado, e para o outro, nossa, é difícil, agora vai ser para frente, quero ver quem vai conseguir, abre os braços, perna para frente, e volta, e volta, uma perna, e volta, vocês estão conseguindo? Espera um pouquinho com a perna lá para frente, hein, lá para frente, volta, lá para frente, volta, legal, e o último é para trás, quero ver quem consegue para trás, Então abre os braços, então abre os braços, vou ficar de lado, ó, e levanta a perna para trás, uau, volta, a outra, volta, volta, mais uma vez, uma perna, a outra, muito bem! Esses equilíbrios vocês conseguem, hein, gostei muito, agora a gente vai fazer o avião, o avião, a gente vai abrir as asas do avião, e vai ficar muito abaixado, muito, vai levantar a perna, e vamos abaixar muito, Tio Fê vai fazer primeiro, olha lá, abre as asas, e vai abaixando, vai levantando uma perna, vai abaixando, vai levantando uma perna, isso, vai embaixo e segura, nossa, esse é muito difícil! Uau, esse é muito difícil! Vocês conseguiram? Ficaram balançando? Faz com a outra perna agora, abre as asas, perna no chão, e levanta, e levanta, e levanta, e vai abaixando, equilibra! Uau, gostei! E agora com o meu apito, quando o Tio Fê apitar, a gente vai sair voando, tá bom? Abre as asas do avião aí, e balança, avião, balança! Quero ver quem vai sair voando, é um, é dois, é três, e... Já voando pela casa! Vai aviãozinho! Voando avião! Voando! Voando! Parou! Muito bem! Gostei! Agora a gente vai fazer um exercício, que a gente vai andar com a perna aberta, e depois com a perna fechadinha, tá bom? Quando o Tio Fê apitar, a gente vai andar com a perna aberta, e depois quando eu apitar de novo, a gente vai andar com a perna bem fechadinha! Combinado? Combinado? Então abre a perna todo mundo, abriram? É um, é um, é dois, é três, e... Já! Anda com a perna aberta aí! Anda com a perna aberta aí! Não pode fechar, ó! Anda com a perna aberta, anda de perna aberta, anda com a perna aberta, anda com a perna aberta, bem aberta! Agora a gente vai andar com a perna fechadinha! Fecha a perna! Fechei! É um, é dois, é três, e... Já! Olha como é a perna fechadinha, ó! Não pode abrir a perna! Não pode abrir a perna! Tem que ficar com a perna fechadinha! 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 Muito bem! Legal! Gostei! E agora, quando o Tio Fê apitar, a gente vai correr! Corre! Quero ver quem vai correr na casa de vocês, hein! Cuidado não bater nos armários, na mesa, na cadeira! Cuidado com os enfeites da mamãe! É um, é dois, é três, e... Já! Corre! 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 Muito bom! E agora, a gente vai pular! É o último exercício! Só que a gente vai pular assim, ó! A gente vai pôr a mão no chão e pular, tá bom? Vamos colocar a mão no chão e pular? É um, é dois, é três, e... Já! Mão no chão, pula, mão no chão, pula, mão no chão, três, isso, até dez, quatro, mais alto, cinco, e seis, e sete, oito, nove, só mais um, e pula, dez, gostei, vocês são fortes. Respira fundo aí, ó, mais uma vez, muito bem, encaixa os dedinhos, meus amigos, palma da mão lá para frente, ó, bem retinho, lá para o alto, para o lado, para o outro, isso, e respira mais uma vez. Muito bom fazer exercício, né? Próxima aula a gente se encontra de novo para fazer um pouquinho mais de exercício, combinado, amiguinhos? Beijo no tio Fê, até a próxima aula de Psico!